Eu fiz uma palestra sobre Bingo, o Rei das Manhãs, o filme do Bozo, um filme brasileiro sobre a história do Bozo, que você deve ter ouvido falar, que foi escolhido pelo Brasil para representar o Oscar e tal. Fiz uma palestra de duas horas e meia sobre o filme e o diretor do filme assistiu a palestra, eu tive a oportunidade de encontrar ele num evento e perguntei para ele, enfim, falei, mencionei a palestra para ele, falei, olha, eu assisti a palestra e ele falou algumas coisas sobre ela. Dá uma olhada no que ele falou. Foi muito legal. Gratificado, bom. Valeu. Parabéns, queria, primeiro, te dar uns parabéns pelo filme e, segundo, queria também tirar uma foto, mas, cara, eu fiquei panzaço depois de assistir Bingo, eu fiz uma, eu te mandei depois no Instagram, depois se você quisesse ver, uma palestra de duas horas e meia. Eu não assisti às duas horas e meia, eu assisti espaçado. É? Achou interessante? É, eu não sei nem como reagir a isso. Sério? Eu nunca imaginei que alguém ia perder duas horas e meia da vida. Cara, que animal. Eu queria te agradecer. Porra. Quase chorei duas ou três vezes no meio. É mesmo? É. Cara, eu vou chorar aqui agora, porra. Que bom, que bom, que bom que a gente não podia afetar. Eu tô questionando se ele ia falar ou se ele não ia falar. Que bom, que bom que eu, na verdade, não só não reconheci, primeiro que eu tô sem aula, segundo porque hoje é muita gente, mas eu quase escrevi ontem. Pô, que legal, cara. Obrigado mesmo, de verdade, que você pudesse tirar uma foto agora. Assistam depois. Tem várias coisas que você menciona que foi exatamente o que a gente planejou, pensou e a sua descrição é muito exata do que a gente trabalhou, o que significa que alguém entendeu pelo menos. Que massa. Gente, que louco, porque você controla o que você fala, mas você não controla o que as pessoas entendem, você não tem esse controle. Então, e eu acho, isso é o bonito da arte, na verdade, é, tá ali pra interpretação das pessoas, então tem gente que vê o negócio e fala assim, algumas ligações que você fez, eu não assisti tudo, tá? Uhum, tá. Algumas coisas que eu já vi o filme bastante, eu não queria ver o filme. Tá. Mas, algumas ligações que você fez, você fala, cara, mas assim, não tinha absolutamente nada a ver, mas olha que interessante, é mais legal até, tem umas que eram mais legais, nunca tinha pensado nisso. Você coloca o trabalho no mundo, vira meio que uma visão de todo mundo, né? Muito louco. Você tentou, tentou entender por que que, eu vou te responder aqui, você perguntou por que que era 1924 no Whisky, na sua televisão. Ah, boa, sim. Que tava iluminado de azul, inclusive como todas as drogas. Porque era o rótulo que a arte tinha pra colar. Ah, tá. Muito bom. Agora a pergunta. Você tentou ler o que tava escrito e você achou que era uma ligação com uma trilha. Como o Roland Drive, é. Como o Roland Drive. Aham. Eu nem sei o que tava escrito ali, era o rótulo que a arte tinha. Muito bom, obrigado, cara, obrigado. Uma foto, uma foto, uma foto. Opa. Então tem duas coisas muito legais aqui. A primeira é que, pô, eu achei muito legal. Foi a primeira vez que uma palestra que eu fiz foi vista por um realizador, né? Eu já fiz palestras de filmes do Tarantino, do Scorsese, do Michel Gondry. Enfim, eu faço palestras sobre, analisando ali, frame a frame, a mise en scène, a linguagem cinematográfica, o significado das cores de cada filme. E é interessante que é muito difícil de ouvir um feedback, né? Sei lá, o Scorsese nunca viu uma palestra minha, nem o Tarantino. Eles nunca chegaram e falaram, pô, legal, é isso mesmo que eu tava pensando, né? Algumas coisas a gente tem como ter certeza porque não faz sentido estar ali se não tivesse um motivo, né? E aquele motivo casa muito bem, enfim. Quando você aprende um pouco mais sobre linguagem cinematográfica fica meio óbvio as coisas que são verdade, né? As coisas que estão ali por um motivo e as coisas que estão ali por acaso. E existe também, será que isso aqui tem algum significado? Não sei, né? Eu fico sempre aberto pra que as coisas tenham ou não significado. Então assim, no caso dele que ele brincou, que meu, era só um rótulo do whisky, entendeu? Tipo, algo que a Arthur tinha pra colocar ali e foda-se. Não significava nada aquilo. Mas significava... E isso eu não tinha como saber. Eu fiquei pensando, será que significa alguma coisa? Aparentemente não, né? Me pareceu um pouco estranho, mas acho que não significa nada. Agora, o fato de durante todo o filme, todas as drogas do filme, incluindo álcool, cocaína, etc. Estarem sempre com a luz azul em cima dela e muitas cenas de sexo também. Isso tem um significado por trás, né? Isso mostra... Drogas e sexo é uma válvula de escape que ele tinha pra tristeza. Então tem um azul bem forte ali e bem pronunciado e não é à toa. Enfim, tem cenas que a cena inteira tá de outra cor e só a bebida tá com a cor azul. Mas só queria dividir esse momento com vocês. Fiquei feliz pra caramba que ele tinha assistido a palestra. E assim, ele é um cara que eu admiro demais. Trabalho dele de diretor agora, mas de montador sempre admirei. Mesmo quando eu não sabia que era ele. Enfim, ele é editor de grandes filmes da história do cinema brasileiro mundial. A Árvore da Vida, do Terence Malick. O Cidade de Deus, pra citar dois aqui pra vocês. E é isso, queria agradecer você por estar comigo nessa jornada. Você assistindo também as palestras, tirando dúvida, questionando, pensando junto comigo. E eu acredito de verdade que essa ferramenta que a gente tem do Conacine e esse espaço que a gente tem pra analisar os filmes de uma forma mais aprofundada. Isso, na minha opinião, tá criando um movimento que não tem preço. De pessoas, de cinéfilos e de futuros cineastas que prestam de verdade atenção nesses detalhes. Conseguem decifrar um pouco a arte. E eu acho que essas pessoas vão conseguir colocar essa profundidade dentro do trabalho delas. Conseguir fazer obras cada vez melhores. Melhorar o nosso cinema como um todo. E criar histórias boas e que melhorem o mundo, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.